Os dados divulgados na quinta-feira, apesar das expectativas de aumento, indicaram que a produção industrial do Reino Unido caiu em relação ao ano passado. Nosso convidado de hoje para analisarmos esses e outros dados do Reino Unido é Nicolas Ebes, diretor de contas corporativas da Caxton FX. O governador do Banco da Inglaterra, Mark Carney, disse em seu discurso de quarta-feira que seria tolice o banco cortar as taxas de juros para tentar combater a baixa inflação. Você concorda com essa declaração? Eu concordo com Carney, que nesse momento seria tolice o Banco da Inglaterra cortar as taxas de juros. Quando ele falou perante a Câmara de Londres e a Comissão de Assuntos Econômicos, ele comentou que isso geraria volatilidade desnecessária para a inflação, especialmente o uso da palavra tolice, que nesse caso demonstra que o Comitê de Política Monetária é contra um aumento da taxa de juros no momento. O Banco da Inglaterra está confiante de que as políticas em vigor irão promover o crescimento econômico no longo prazo, embora a inflação deva ficar próxima a zero neste ano. No entanto, seria imprudente ignorar totalmente a ideia de cortar as taxas, pois há o risco de a inflação cair mais do que o previsto este ano, com a possibilidade da epidemia da zona euro se espalhar para o Reino Unido e ter um efeito adverso sobre o crescimento. Carney também disse que a inflação deverá cair para quase zero enquanto os salários aumentam. Será que o país terá crescimento sustentável de longo prazo no futuro próximo? A mais recente previsão do Banco da Inglaterra para a inflação é de que ela caia para perto de zero em meados de 2015 e volte para cerca de 1% perto do fim do ano. Além disso, a projeção de inflação do Banco da Inglaterra para 2016 é de que ela continue subindo para 1,5% ou 2%, que é a meta. Tudo depende de como você define curto prazo, mas a inflação deverá se fortalecer com o início de 2016. Se o crescimento dos salários mantiver o ritmo da inflação, poderemos ver um crescimento robusto no Reino Unido dentro de aproximadamente um ano. Os dados da produção industrial saíram na quinta-feira, mostrando uma queda para 0,1% em janeiro e contrariando a expectativa de aumento. Como devemos interpretar esses dados? Os números da produção industrial e manufatureira divulgados na quinta-feira mostram que as expectativas não foram atendidas e houve até mesmo contração quando comparados com os números do mês passado. Contudo, os números da produção industrial têm recuado todo mês desde novembro. Outros indicadores a se monitorar são os PMIs de manufatura, de construção e de serviços, que são divulgados mensalmente. Esses dados negativos refletem uma desaceleração na produção industrial e manufatureira, o que é uma preocupação para a economia britânica. Mas a força da Libra não foi afetada tão negativamente graças aos comentários de Mark Carney, que descartaram a ideia de um corte da taxa de juros no futuro próximo. Então, esses dois fatores se equilibram mutuamente. Obrigada pela participação e pelos comentários, Nicolas. Isso é tudo por hoje, mas continuem conectados à Ducascope TV para mais atualizações. Até mais!